Eu não posso viver sem você perfumada flor Volte querido ao meu lar pra remir minha dor Já é demais a saudade no meu coração Não suporto viver nesta triste solidão O meu suplício só terá fim Quando você, meu grande amor, voltar pra mim Quando você partiu Os meus olhos choraram Meu violão ficou mudo E as flores murcharam Até o meu sábio ar Que era minha alegria Deixou de cantar Tudo é nostalgia e nada mais Eu não posso viver sem você perfumada flor Volte querido ao meu lar pra remir minha dor Já é demais a saudade no meu coração Não suporto viver nesta triste solidão O meu suplício só terá fim Quando você, meu grande amor, voltar pra mim Até o meu sábio ar Que era minha alegria Deixou de cantar Tudo é nostalgia Volta meu amor Eu preciso tanto de você 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 Que sempre MitsubsoldFari Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Some de você Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Obrigado.